Hey, player ta os net, Sid no beat, yeah, point back in the edit, toma aí é mais um hit Hey, hey, é o Killer B, yeah, yeah, pra caralho, hey, 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 é o Killer B Mais uma vez, mata o fucker, please Fechado, coito, cauda, samu junto, hash e bi, dominando oito espada, o mais foda, Jinchuriki Sabe quem que rima aqui, é o Killer B, é o Killer B, yeah Que que vocês querem aqui, quem pensou que são pra minha vila invadir, vamo aí Tá bom, já que querem insistir, esses cara não intimida, pois são fake da Kata De cara, seja perto, sui quieto, sui quieto, sui quieto, sui quieto Fraco como um clone de um zetsu, su a chance contra mim é zero Rouba a espada do Zabu, pra você ficar esperto, yeah Bando de tapados, vejo só pelo buraco, vieram me enfrentar, então achado que é fácil Pra esse time, taca, vou mostrar como que eu faço, dando no meio desse jogo, mano, você é muito fraco No meio do Oscar, mano, mano, só repara, mal tô aquecendo e humilhando esses caras Para, para, se prepara, Killer B que vai rimar Comecem a lutar e vocês vão se envergonhar Olha o paciente desse U-T-Hub, fica se achando só porque tem o Sharingan Recupera o HP, só na base da mordida Desculpa te falar, mas contra o Pi não tem saída Luta de espada, eu quero ver acompanhando Até parece que eu treinei na neva com o Zabu, Zabu, Zabu Só esse chute fraco, deixa o T-R, sabe o que tá? Essa rima é muito boa, mano, deixa eu anotar Mano, tô voando, acelerando e cortando o Sharingan não acompanha, né? O Pi tá no comando Oito passos tão girando, tenho o Dom manuseando Nada, nada funcionando, né? Que Ju não tá pegando Muito cash faturando, essa raba rebolando Ru ninja do povo, oito caudas tá insando Já dizia Itachi nas antigas pro seu mano Seu ódio é muito fraco, Sasuke noz que tá rimando Ok, vou dar um rolê por aí Vou deixar esses otários achando que eu morri Uma banda na aldeia aproveitar pra sumir Ninguém sabe onde tô, então bora curtir Vai! Desculpa, Naruto, eu não vou te treinar Deixa eu de boa e não venha incomodar Só porque sua besta cê não sabe dominar Se pá na cachoeira, hum, posso te ensinar Já desde menorzinho, eu já tava acostumado Sempre não passou enquanto eles invejavam Minha vibe ninguém rouba, mano, cê não tá ligado Desde cedo faço versos que geral fica bolado Kunaí, shuriken, man, bi não é o alvo Que o povo faz história, deixa marca no legato Hashibi é parceria, tapiju sou aliado Respeito do haikage, mano, porque eu sou brabo Kizami tá na área, mas aqui arruma nada Acelero nessa água, cara, tem muito chakra Com a de dar do povo eu faço bomba de fumar Se vier no mano, mano, você perde, não disfarça Tubarão não pode, o bi não dá fai Tô no meio da sua cara e roubo sua sama errada Levo ela pro meu palco pra dar show na minha quebrada Então quem, quem, quem que é o cara? Ei, ei, é o Killer B Ya, ya, pra carai Ei, 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 é o Killer B Mais uma vez, maca, fucka, please Fechado com oito caldas, tamo junto, Hashibi Dominando oito espada, o mais foda é o Jinchuriki Sabe quem que rima aqui É o Killer B, é o Killer B Ha, ha, ha Pair Tauz, né? Tamo junto Seed no beat, aham Punchback na edit É mais um hit Ha Mano, tô voando, acelerando e cortando O Sharingan não acompanha, né? O Pita no comando Oito espaços tão girando, tenho o dom manuseando Nada, nada funcionando, né? Que Ju não tá pegando Muito cash faturando, essa raba rebolando Ru ninja do povo, oito caldas tá insando Já dizia Itachi nas antigas pro seu mano Seu ódio muito fraco, seu ódio